Então você quer saber como ficar forte e rápido? Solta a vinheta aí, bora pro vídeo! E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e antes da gente começar o assunto desse vídeo, alguns recadinhos aqui pra vocês. O pessoal tá me perguntando como que faz pra comprar com desconto nas lojas que me patrocino, que no caso é a Growth Suplementos, a Farmaforma tem a minha própria loja barata de suplementos, o Tagalafelas. É só você ir em qualquer um desses sites e usar o cupom Lelis que você vai ter descontos aí de 5% a 15% e alguns sites chegando até 20%. Então vale muito a pena, vai aí nos links na descrição e usa o meu cupom Lelis, que aí você vai garantir esses produtos com desconto. E eu nunca vi ninguém reclamar de ganhar desconto, então... Mas no vídeo de hoje eu queria falar pra você sobre como você pode ficar forte rápido ou ficar forte mais rápido. Galera, antes que eu me esqueça, já vai deixando o seu like aqui embaixo, se você apoia o canal, se você apoia o conteúdo aqui, deixa o seu like aqui embaixo. Se não tá inscrito no canal ainda, já clica aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa as notificações, hein? E antes de eu começar a dar as dicas propriamente ditas, eu queria dizer pra você que é iniciante na academia o seguinte, musculação é um processo lento e um processo gradativo. Na musculação você precisa adquirir maturidade muscular, de forma com que você possa estar ficando mais forte ou mais definido com uma velocidade maior. Ou seja, você já tem que ter dado determinados estímulos para o seu corpo para que ele possa realmente estar progredindo mais rápido. Então se você é iniciante, infelizmente, não tem como em dois, três meses você ficar muito forte. Mas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês, na verdade, são muito úteis e eu estou usando essas dicas agora na minha fase de preparação. Pra quem não sabe, eu tô num período que se chama off-season ou bulking. O que seria o off-season ou bulking? É aquele período onde você quer ganhar massa muscular, onde você quer subir o seu peso, mas ganhando um mínimo de gordura. E é aí que entra a primeira dica. Esqueça a definição. Logicamente, você não vai sair comendo bulking, pizza, refrigerante igual um idiota. 25 Big Mac, mano! Mas a partir do momento que você já está com a sua dieta regulada, já está com a sua educação alimentar feita, você vai esquecer um pouco a definição e por quê. Não tem como você ganhar músculos de forma considerável e de forma rápida se na sua mente você está com fins de ter uma definição muscular maior ou de ter um tanquinho. Quando você está visando ficar forte, eu quero dizer que você está querendo crescer, você está querendo ficar maior. E pra você ficar maior, você tem que comer bastante. Quando você come bastante, você está em um superávit calórico. Você está consumindo mais calorias do que você gasta no seu dia. O que, consequentemente, vai fazer você subir o seu peso, ganhar músculos e também vai fazer você ganhar um pouquinho de gordura. Esse é o maior problema. Só que nós podemos minimizar esse nosso ganho de gordura. Então, se você comer alimentos de fontes mais limpas, como, por exemplo, um frango de fonte de proteínas, a batata, o arroz como fonte de carboidratos, castanhas e pastas de amendoim como fonte de gordura, isso vai fazer com que você acumule menos gordura e menos água também, porque esses alimentos não têm tanto sódio quanto os alimentos industrializados possuem. A primeira coisa pra você que está querendo ficar forte e rápido é esqueça a definição, mas preste atenção nos alimentos que você está comendo. Não vai sair comendo porcaria só pra ganhar peso, não. E aí você vai ficar gordo, você não vai ficar forte. Não é isso que a gente quer. Segunda dica é a seguinte, galera. Não mude o seu treino toda hora. E eu falo isso, vou até pegar um negócio aqui pra vocês. É aí, ó. E eu falo isso até com uma certa propriedade, por quê? Isso aqui é um diploma meu da IFBB, vou tentar até focar pra vocês aqui, ó. Onde eu fiz um curso com o Paulo Muzi, que é simplesmente um dos doutores mais conhecidos do mundo da musculação, e também com o Maurício Arruda. E nesse curso aqui, que é o Weight Training Prescription Specialist, que significa o Especialista em Prescrição de Treinamento com Peso, uma das coisas principais que nós vimos é o seguinte, você não precisa ficar mudando o seu treino de 3 em 3 meses, ou não precisa ficar mudando o seu treino todo mês, toda hora, porque não tem necessidade disso, você pode simplesmente adaptar os seus exercícios. Como assim, Vitor? Por exemplo, se você começa o seu treino de peito sempre com o supino reto, você faz o supino reto aqui, 3 de 10. Por que ao invés de você fazer 3 de 10, você não faz 3 de 8 e aumenta a carga? Você não faz 3 de 15 e diminui um pouco a carga? Ou então você ao invés de trocar os exercícios todos, pega o seu último exercício de peito que você faria, coloca no primeiro e joga o supino reto pro último exercício. Os exercícios não precisam ser mudados sempre, galera. Claro que vai ter um determinado momento que você vai querer dar uma ênfase maior pra determinado grupo muscular e você vai ter que mudar o exercício, mas você pode simplesmente adaptar aquilo que você já faz, deixando ele mais difícil pra que seu corpo receba outros estímulos e você continue crescendo. Isso foi uma dica passada pelo Paulo Muzzi, se você não conhece Paulo Muzzi, vou deixar algumas referências dele aí na descrição, mas sabe que ele é um médico muito, muito foda e muito renomado. E agora falar um pouco sobre a suplementação. O pessoal me pergunta, Vitor, eu tô querendo ficar forte, tô querendo ganhar peso. O que que eu tenho que tomar? Eu tenho que tomar uma década? Eu tenho que tomar uma dura? Eu tenho que tomar... Cara, antes de você pensar em utilizar recursos ergogênicos, que normalmente são utilizados mais por atletas que estão competindo em alto nível, mas a questão da suplementação, cara, tem um suplemento que é milagroso, digamos assim, é um suplemento que tem um segredo guardado às sete chaves pelos bodybuilders, que é a... Não sei. Estou lhe respondendo, não sei. Isso mesmo, a creatina. Eu não sou muito velho não, cara, mas eu sou da época que a creatina era proibida no Brasil. Pra você comprar a creatina, se você chegava na farmácia ou na loja de suplemento, o cara tinha que entrar, tipo, numa portinha lá no fundo, escondida, porque se a polícia, se a Anvisa pegasse ele vendendo em creatina, meu irmão já era, já era, vai preso. Mas agora, com vários estudos que a gente tem, a gente vê que a creatina, especialmente a monoidratada, ela é o suplemento mais estudado pelos cientistas, e é o suplemento também que tem mais estudos provando que ela funciona, provando cientificamente que ela funciona. Então, assim, se você tá querendo investir num suplemento pra ganhar peso, claro, você precisa da proteína, ou whey protein, é bom você ter, mas se você conseguir comer, se você conseguir tirar na alimentação aquelas proteínas, não tem necessidade de você usar. Agora, a creatina é um tipo de suplemento que você precisaria de comer cerca de 1kg de carne vermelha, pra você tirar as quantidades necessárias de creatina diária do seu corpo precisa. Então, compra a creatina, cara. Você acha aí no site da Growth, por exemplo, creatina por R$25, cara. É um dos suplementos que mais vale a pena você comprar, juntamente com o multivitamínico. Então, galera, essas aí foram algumas dicas bem rápidas que eu queria passar aqui pra vocês, justamente pra vocês entenderem o seguinte, É possível você ficar forte rápido, sim, mas é necessário uma disciplina. E como eu falei, se você é iniciante, esquece, cara. Em 2, 3 meses você não vai ficar muito forte. Pessoas que treinam há 3, 4, 5 anos não conseguem, às vezes, ter um nível muscular tão grande assim. Depende muito da sua genética também, depende muito da sua alimentação, mas principalmente da consistência. Consistência é a palavra-chave. A partir do momento que você tem consistência, você vai gerar um hábito. E gerando um hábito, isso vai virar algo rotineiro para você. Se tornando algo rotineiro é algo que você vai fazer. Quando você estiver de bom humor, quando você estiver de mau humor, quando você estiver triste, quando você estiver feliz, você vai fazer aquilo. Você vai fazer a sua dieta, você vai fazer o seu treino. Então, essa é a dica que eu queria passar pra vocês aqui hoje, beleza? Galera, não esqueça, se gostou do vídeo, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Todo mundo assiste o vídeo aqui, igual se esquece de deixar o like. Se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo pra você se inscrever, ativa as notificações e esse link tem aí do lado, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo disso. Então foi isso, valeu, falou, Fiquem todos com Deus, porque Deus é muito bom, ajuda é a vida de todo mundo. Até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti